Bom dia, gente! Hoje é dia 2 de junho de 2021 A gente faz exatamente um ano que a gente lança o nosso primeiro single do Caos no Pulso E hoje também é um dia, mais um dia aí cabalístico na história da banda Selva Porque hoje a gente começa a gravação do nosso novo single Hoje a gente vai gravar as bateras por primeiro No caso a gente fez o oposto, a gente gravou primeiro o instrumental todo lá na chácara Tipo guitarra e cordas e até mesmo voz E gravou uma batera por último, dessa vez a gente vai fazer do jeito certo Do jeito convencional, entre aspas Vamos gravar a batera Esperando pra nós chegar e agora são umas 9 e meia da manhã mais ou menos Então você que quer ter banda que fala Pô, eu vou ser um rockstar, eu vou acordar tarde todos os dias Não vai E aí, bora gravar então? Olha o cara tá filmando Bora gravar, hoje gravação cedo Da música Saudade É isso o nome, né? Saudade Próxima à direita Que é uma coisa que todo mundo sente em algum momento, por algo, por alguém É, no contexto da música é um pouco mais pesado É, no contexto da música não é como já era de se esperar, né? É um pouco mais pesado, né? Mas é isso aí Tá seguro? Tô seguro Quer dizer, sem cinto Aqui o Chico é de Estrada Aqui, meu irmão O Chico é de Estrada O Chico é de Estrada Olha quem chegou aí, ó, pra gravar a guitarra, por causa já veio preparado, já veio ao pé com a guitarra colocada já no pescoço, cabo na mão, entendeu? Fala aí, Gabriel, tá seguro, tá se sentindo... É a música que a gente mais sabe tocar antes de gravar. Verdade, é verdade. Então, ó, seguro sempre, como é que fala? Seguro nunca. Não, pior é que... Vem cá, Giovanni. Olha quem tá aí também. É o cara aí, meu. Retrair, meu. Retrair, meu, gravar aí, meu. Vocês vão gravar hoje? Gravar a guitarra. Tava ali tomando um café. Tava ali no calçadão ali, Giovanni. Não, não, tava em casa, né, no calçadão, não. No calçadão, só depois do Covid. Fecha ali direito, né? Não é isso, né, Gabizola? Vai mandar as guitarra hoje. Como é que tá essa guitarra aí, Gabriel? Bem reguladinha? Tem que trocar as cordas ainda, né? É, realmente a situação não tá fácil, né? Tá correndo. Sem show, sem corda, né? Sem show, sem corda. Inclusive, faz um apelo aí pras marcas de corda que quiser patrocinar a gente. Tá bom, né? Tá bom, Steve? Acabou, Gabi? Acabou, mais uma musiquinha aí pra conta. Foi de boa, tava preparado. Foi de boa, foi de boa. É um arranjo muito simples dessa vez, então facilitei também. Mas é isso, velho. Foi ratão? Rapidão, rapidão. Vamos ver que vai umas sete horinhas aí de gravar. Vamos ver, tô curioso pra ver essa mitz aí que os meninos do Planet Brain vão fazer. Então eu já tô curioso, né? Já tô curioso. É isso, é isso. Mano um abraço para todos os seus fãs aí do Brasil inteiro. Abraço para todos os meus fãs do Brasil inteiro. Galera sempre tá lá na comunidade, sabe? Gabioliveira.com.br. E hoje aí, como é que tá a expectativa? Tô assim, confiante, tá? Olha, hoje eu tô bem confiante. O quê? O quê? Nossa, não esqueci, eu estudei bastante. E o seu lema, cara? Ah, acho que o lema é sempre amando lá o lema principal nas dificuldades, né? Aquilo lá é o homem velho, né, João? É, não. Um homem que não conhecia o amor, né? Um homem que não conhecia o amor, né? Dia 9 de junho, 10h30 da noite. E gostaria muito de estar dormindo, hoje é uma quarta-feira. Gostaria muito de estar descansando, mas infelizmente eu escolhi ser músico. Então tem que gravar a vocal da música nova. Já tá tudo gravado, deve já gravar a grita dele. João jogou baixo, não jogou batera. E eu sou o último, né? Então vou gravar agora. E vamos ver o que vai sair. Preciso acreditar, preciso, preciso acreditar que isso vai passar. Somente a esperança nos manter aqui. Se não está mais forças pra continuar. O fim nos abraçou. E o que restou? Não. E o que, e o que restou? Saudade do... Faço mais drive ou será que eu faço mais limpo? Pouquinho de drive só, não é? Um. O fim nos abraçou. Tirei um pouco de drive, não? Não, não ficou bom. E o que restou? Tirei um pouco de drive, não é? Tá, vamos fazer de novo, não é? Fazer burro. Será que você já imaginou?